Fala minha gente Beleza Pura, esse é Rogue State Revolution, eu sou coqueiro e a gente vai dar uma olhada nesse jogo que é uma simulação política muito interessante né Vamos dizer que seria o Rogue State 2, nós temos, existe já o Rogue State 1 né E a mesma companhia fez o Rogue State Revolution, seria o Rogue State 2 Certo? Simulação econômica em que a gente vai gerir, a gente vai comandar um país do Oriente Médio, um país do mundo árabe Não necessariamente do Oriente Médio, mas um país do mundo árabe, ok? Bom, super nice, vamos começar um novo jogo para que os senhores tenham ideia do que se trata Aqui a gente pode customizar tudo né, mas vamos começar assim mesmo O início básico para que a gente tenha ideia de como o jogo funciona Depois que a gente fica craque e de repente a gente bota em níveis mais elevados In Basenji today, there is a mood of jubilation as thousands crowd the streets in celebration The first ever democratic election in the People's Republic of Basenji is a success Five years ago, the monarchy was replaced by a transitional government And now, finally, after great struggle, democracy has come to Basenji For the first time in their turbulent history, both Basenji and ethnic Karifi are voting for a government of their choice Twelve political parties campaigned, representing a wide political spectrum With the largest, the Basenji Nationalist Party, sweeping the election with 72% of the vote Que legal né Good morning, your ex-lizy My name is Sabiria I have been assigned as your political strategist And I am Yusuf I will be serving as your military attaché The first task before you is to appoint cabinet roles for representatives across our great nation These are critical positions Once appointed, cabinet members are constitutionally protected They cannot be removed from office Indeed, you will be stuck with these ministers For better or worse I would advise you listen to their needs And I say look for loyalty There will be hard days ahead We will need a cabinet that is on our side No matter what Excelente Então, nós tivemos Uma introdução Em que eles mostraram que agora nosso país tem democracia e tal E a gente foi eleito com 72% dos votos Agora a gente vai ter que apontar os nossos assessores, os nossos ministros Excelência, tempo para formar o governo Responsabilidade de construir Basenji Glorious future Vamos construir o futuro de Basenji Ok Appoint cabinet Vamos Indicar, né, os nossos ministros Ok, so nice Aqui nós temos os assessores E os ministros potenciais Aqui embaixo Nós temos o Ministério do Desenvolvimento Responsável por Transporte, Saúde, Educação E Networks Redes, né, movimentação Ministro da Defesa Responsável pelas Forças Armadas E Inteligências Agências de Informação, né Espionagem Ministro das Finanças Responsável pelas taxas E a regulamentação da People Financial Behavior Regulamentação do pessoal da finança Importante esse ministério, né Ministério of Natural Resources Recursos Naturais Certo? Bom, então vamos escolher entre os candidatos possíveis Quem vai ser o ministro da finança? A gente tinha que olhar A história deles, né Vamos ver Conservador religioso Liberal religioso Liberal secular Liberal Liberal Nós temos dois conservadores só Esse ministro da finança Operates Ele não tem custos Né Esse ministro Se a gente colocar Essa ministra no caso Esse seria um liberal religioso Liberal secular Tá, tá, tá Aqui temos basicamente liberais Conservadores E religiosos ou seculares Né Ok Ela é adicta Adicta É É viciada, né Em Analgésicos Eu vou fazer um pequeno cortezinho Porque Essas escolhas aqui São relativamente importantes Não, na verdade não Na verdade não Vamos escolher rapidamente Colocá-la como ministro da finança Talvez Não pode? Tá bom Não pode Acho que tem que ser na ordem, né Acho que tem que ser na ordem Ministro do desenvolvimento Frugal Construção coste Tá Então esse vai ser Ele tem custos de construção Ele abaixa os custos de construção relativos ao ministério Então vamos colocar ele no desenvolvimento Né Essa aqui É Iniciar com três favores Três pontos de favores Esse aqui Civilian Units Specific To Esse departamento Gens of E Upgrade Esse é interessante para defesa Muito interessante Para a finança Extra evento Options Aumenta a aprovação Pública na sua província Esse ministério Zero custo A gente já viu Siphons Small Quantidade de tesouro Cada mês Mais upgrades Para o departamento Irão custar A Favors Never cash Esse aqui trabalha só com favores Nada de dinheiro com ele Né Pode ser interessante Mas a gente não sabe muito Como Vai fazer Eu não estou conseguindo Colocar ela como ministra Ela só pode entrar aqui Tá Muito bom Agora a cada Every 12 months 12 meses Você irá apontar O novo Cabinete Ministro Dos insatisfeitos Você poderá Escolher Então Ok Vamos Finalizar o tutorial Que eu já fiz Né E é muito interessante O tutorial Dar bem uma noção De como é o jogo Né Como os senhores podem ver A gente está com problema De geração de energia Né A gente tem que reconstruir O nosso país Processo de reconstrução Acho que essas duas unidades Se forem ligadas Umas às outras A gente teria Produção de energia Eu acho Missing Road Connection Com N Oil Suppliers Aqui deve ser um supplier Missing Road Connection Com Power Plants Chemical Ok Então a gente tem que fazer Uma rua Isso aqui é tarefa inicial Mas para o tutorial Né Mas é bom Para a gente aprender Também Como funciona Build Roads Vamos tentar construir Uma estrada Até esta empresa Aqui Ok Agora a gente já tem Desculpem Uma produção de energia Certo? Ótimo Já é um bom começo Não é isso? Aqui nós temos Algumas bases De ajuda Humanitária Que fornecem Basicamente comida Para nosso País Então seria bom Também A gente já começar A construir Algumas fazendas Né Para que a gente Produza Comida Né Esqueci de dizer Estou jogando Já ansioso O jogo Não lançou ainda Vai ser lançado Agora em 2021 Né No início de 2021 No primeiro quadrante Certo? Mas é Estou tão empolgado Que já estou Jogando Que nem um doido Bom Nós temos Outro problema Aqui Nós temos Uma borda Uma fronteira Que não está ligada Fronteira com Zarbil Acho que a gente Deveria conectar Essa fronteira Né Vamos construir Mais estradas Acho que aqui Conecta Não? Construímos Construímos não Na verdade Vai passar o mês E aí A gente vai Construir Eu não sei Se as fronteiras Todas devem ser Ligadas Também Tem esses problemas Não é Uma coisa Assim Automática New Immigrant Novos Imigrantes Por mês Ok Então A gente Já Já tem Aí Uma noção Do que Pode acontecer Então Eu liguei Uma fronteira Meio sem saber E a gente Vai receber Alguns Alguns Imigrantes Provavelmente Novo Imigrante Por mês 1 Ok Ok So nice Vamos dar Algumas tarefas Para os nossos Ministros Eles podem Fazer pesquisas Eles podem fazer Várias Situações Tem taxas Tem trabalho Nesse Ministério Ele pode Pesquisar O cassino Nós podemos Fazer High quality States Dollars Super notes Tax Tax credits Regular Cripto Moeda Offshore Bank Investimento Do Estado Aqui Seriam coisas Para aquecer Nossa economia Trabalho Workers Compensation Legalizar O trabalho Dos jovens Food Truck Permits Melhorar A saúde E piora O Urbano Approval As pessoas Não gostam Na cidade Aprovação Urbana No caso Então as medidas Tem Workers Compensation Health Access Acho que Vou tentar Fazer esse Só tem Benefício Aquele ali Né Bom Eu falei Anteriormente Que a gente Não tinha Fazendas De repente Seria interessante A gente Construir Fazendas Nós temos Vários tipos De construção Recursos Agricultural Field Seria Uma fazenda Né Construction Construction In Grasslands Ele só Aceita No 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 Verdinho Né Será que Aqui vai ser Ligado Com a Cidade Mas Talvez A gente Impeça O Crescimento Da Cidade Também Não É Minha Intenção Vamos Fazer Aqui Agora A gente Vai ter Que Construir Estradas Aqui Ele Está Mostrando O esquema Food Production Tá 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 Ok Roads Nice Então Agora A gente Aumentou A Produção De Comida Agricultural Fields Campos De Ajuda Ele Mostra O esquema Campos De Ajuda Chegam E Fazem A Comida Chegar Nas Cidades Eu Acho Que A gente Está Com Déficit Ainda Bem Alto De Comida 90 De 53 53 53 Da ONU O que seria 90 A consumação Consumo Produzido Demanda Ah não Tá Nós estamos Produzindo 90 E a demanda 53 Então De repente A gente Pode Até Exportar Se A Gente Quiser Né Diplomacia Mas Eu Não Vou Exportar Agora Não Tem As Nações Influenciadoras Né Aqui As Principais Tem Os Países Vizinhos A Gente Pode Chamar Algum Vizinho Né E De repente Comercializar O Excedente De Comida Ah A Gente Pode Destruir Esses Acampamentos Também Vai Cair Bem Mais A Produção Tem Outra Fronteira Aqui Né E Aqui Nós Temos Outro Acampamento Só que Agora Ele Não Atualizou Imediatamente A Produção De Comida Também Não Diz Quanto Ele Produz Ah Sim Diz 18 Vou Destruir Esse Aqui Também Vai Buma Então Foram Dois Acampamentos Destruídos A Gente Não Sabe O Quanto Que A Gente Vai Perder Ou Ganhar 18 Fazer A Conta Imediatamente Mas Bom O Jogo Nem Lançou Ainda Eles Vão Melhorar Isso No Futuro No Próximo Turno A Gente Vão Ver O Outro Ministro Alguns Outros Ministros Que A Gente Pode Colocar Uma Pesquisa Para Ele Fazer Solar Power Seria Interessante Solar Power Seria Interessante Vou Botar Para Fazer Solar Power Ela No Caso Né Esse Aqui Tem Tem Dois Setores Inteligência E Forças Armadas Treino De Reconhecimento Relocação Forçada CBN Response Respawns Especializado Task Force Para Responder O Nuclear Bom Armas Químicas Armas De Longo Alcance Dar O Helicóptero Um Pouco Mais De Alcance Seria Interessante Isso Aqui Não Estou Vendo Custos Não Estou Vendo Nada Disso Estou Só Fazendo Para Que Eles Não Fiquem Sem Fazer Nada Aqui Não Tem Nenhuma Pesquisa Assignada Nenhuma Pesquisa Colocada Para Ele Fazer Então A Gente Vai Colocar Transportation Priorizar Carros Responsabilidade Fiscal Priorizar Sustentabilidade Aumenta A Tráfico E Congestão Túneis Tall Roads Bus Carga Elétrica Tirar Limite De Velocidade Transport Hub Seria Interessante Esse Túnel Parece Mais Barato Túnel Né Vamos Fazer Túnel Ok Tá E A gente Deu Uma Olhada Básica Na Nos Ministros Né Fizemos Uma Fronteira Destruímos Um Acampamento Tem Mais Alguns Outros Acampamentos Aqui Né Que a Intenção Seria Destruir Nós Construímos Uma Fazenda Já Deu Para Dar Uma Ideia Ok Nós Temos O Palácio No Palácio Nós Temos Várias Possibilidades Também A Gente Pode Treinar Um Excelência Um Pesquisador De 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 Recursos Né Recursos Naturais Ele Faria A Prospecção De Recursos A Gente Manda Ele Para Um Lugar E Ele Vai Fazer A Prospecção De Recursos Certo Super Nice Cycle Refinarias Power Plant Bom Eu Acho Que Deve Para A Gente Ter Uma Ideia Vamos Passar Um Turno Actions Points Política A Política Direction Ajusta As Despesas Da Província E Falar Na Diplomacia Eu Não Sei Se A Gente Passou O Mês Acho Que Não Diplomacia Vamos Passar O Turno Vamos Ver O Que Dá Civil At Work Civis No Trabalho Saudações Excelência Meu Nome É King Hassan Da República Dos Arbil Eu Estou Te Parabenizando Pela Eleição Eu Conheço Basenji Como Eu Acho Que Basenji Tem Um Grande Futuro Para Frente E Eu Estou Querida Eu Queria Cooperar Com Você No Futuro Pros Nossos Mútuos Interesses Mútuos Ficou Uma Tanta Sou Mãe Maluca Mas Tá Bom É Você Agora Está Falando Com Tá Ok Set Immigration Cota Negociar Comércio Trocar Segredos Propose Free Trade Comércio Livre Seria Interessante Isso Aqui Relações Estabilidade Negociar Importar Exportar Exportar Nós Não Estamos Produzindo Nada Que Zarbio Queira Ok Terminar A Chamada Ok Foi Só Uma Apresentação Do Rapaz Ele Se Apresentou O Rei Rapaz Não Já É O Senhor E Ele Está Disponível A Ajudar É Muito Legal Da Parte Dele Nós Fomos Agora Para 104 De Produção Com 76 De Demanda Realmente A Demanda A A Um Pouco Eu Tenho A Impressão Talvez Destrói Um A Ideia Destruir Tudo Isso Aqui Né Eu Sei que Tivesse Besteira Não Filho Está De Boa Está De Boas Perfeito Tesouro Ganho Between 5 E 11 A Ganha Entre 5 E 11 A Que Seria Inteligência Ok E a Energia 80 64 Que A A A A A A A A Construir Estrada Construção Bud G A 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 Investimentos São Pesquisados Para o Ministro De A Finança Ok Empréstimos Né Nice A 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 Intertenimento Saúde Educação Prosperidade Ele não dá um dado assim O que é que quer dizer com workers Predominente mente urbana Conservadora População Tá 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 Ok A A A A A verify höher nas regiões, deveria melhorar um pouco, mas está aí para a gente entrar mais no jogo seria preciso que eu desse uma olhada porque o jogo, uma olhada além disso que eu já olhei, porque o jogo é realmente complexo super interessante nós temos alguns dados aqui que a gente pode ver e no caso de repente está faltando alguma coisa aqui nessa cidade nessa cidade não, nessa região aqui talvez seja o Workers muito interessante, cada região tem uma peculiaridade tem os recursos tem tudo, tem economia é completo seria o Rogue State 2 Rogue State Revolution se os senhores quiserem, a gente faz uma série eu vou continuar no meu aprendizado aqui e a gente começa uma série uma série política que a gente vai comandar um país seria legal seria bem interessante o canal também é de simulação política nada mais natural se os senhores quiserem a gente faz essa série ok? vai depender dos senhores também valeu minha gente um beijo, um abraço e até a próxima fui! E aí e aí